Pela primeira vez, o Presidente da República, Filipe Nunes, marcou presença no evento desportivo de alta competição e a ocasião não era para menos, a inauguração da novinha Arena de Futebol de Praia de Vila Anculo. Depois do Cor da Fita e do Descerado da Plápide, Nunes visitou a exposição de vários parceiros da Organização do Campeonato Africano das Nações da Modalidade. Já no interior da Arena, o Presidente da República testemunhou a atuação dos petizes que deram as boas-vindas aos presentes. Discussando para os presentes, Nunes disse que o evento alia o desporto, a cultura e o turismo. Vila Anculo não foi escolhido por acaso. É óbvio que para se realizar um campeonato de futebol de praia, o ideal é ser na praia. Ora, não foi apenas pela praia que viemos a Vila Anculo. Escolhemos Vila Anculo também por ser o destino de referência para o turismo de sol, praia, lazer e não só. Nunes espera que a organização deste campeonato africano possa motivar a realização de outras provas internacionais, quiçá um campeonato do mundo. Com a experiência da organização deste evento desportivo, queremos estar mais preparados para desafios como, por exemplo, a organização de um campeonato do mundo de futebol de praia. Depois da inauguração, seguiu-se o jogo em Coçambique e começou em desvantagem, com o Malawi a marcar. Mas com a arte de Nelson Manuel, os guerreiros da praia deram a volta ao texto e ao marcador e venceram o primeiro jogo do campo de futebol de praia por quatro bolas a duas. Claro, foi uma difícil, é uma equipe bem trosturada fisicamente, chutam as bolas logo a distância, fazem de tudo para que não haja espaço de manobras. É claro que nós também pegámos muito, principalmente no primeiro período onde tivemos muitas oportunidades que nós queríamos e não soubemos aproveitar. Mas o mais importante é o resultado final. Os meus são de parabéns, conseguimos dar a volta, conseguimos dar o máximo e sair a que necessário. É difícil, foi difícil sim a vitória. O jogo em si também foi muito difícil, porque não conhecemos o adversário. Para nós é novidade, mas vestimos o fato do macaco e é aquilo que viram. Conseguimos dar a cambalhota e o resultado foi aquilo. O que quer dizer dessa vitória, senhor presidente? A vitória tem muito sabor, sobretudo porque começamos a perder. Quando tentamos empatar, o adversário subia-nos. Mas os miúdos disseram-me, confia em nós, confia em nós. Então, Moçambique confia a eles. Acha que Moçambique vai conseguir chegar ao título nesta prova? É o nosso desejo. Estamos a trabalhar para isso. E eu também confio à federação e confio aos miúdos. Confio a você também. E foram com estas palavras que Nunes declarou aberto o Campeonato Africano de Futebol de Praia, que vai decorrer em Vila Anculo até 28 de outubro.